Oi, eu tô aqui no Paraty hoje, fazer uma filmagem da cidade, um é, os lugares, os pontos turísticos, algumas coisas do que tem, é legal aqui em Paraty, cidade turística, cidade bem antiga, vou mostrar pra vocês, tô andando aqui, tô vindo da Eskuna agora, por isso que eu tomei a roupa de banho, mas eu vou fazer umas montagens, mostrar como é que é aqui a cidade, Paraty, Rio de Janeiro. Vamos lá! Paraty, Rio de Janeiro. Paraty, Rio de Janeiro. Depois chega perto. Parou de mexer? Não, 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 tá mexendo. Tô mexendo ainda. No celular parece que a cabeça mexe aqui, não tem fundo. Não dá pra mostrar que é tipo uma... Que é uma máscara ao contrário. Que o que reflete é o... Parece que ela tá olhando pra cá ainda, olha lá. No celular, tá vendo? Caraca. Isso é uma cena real do que eu vi. É. Os meninos vieram gostar de ver. É máscara 3D. É maiscara 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 3D. Música 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 o o todos os dias anos de dormir eu esqueço como foi o dia sempre perdi não temos tempo a perder o céu é selvagem selvagem veja o sol desta manhã tão cinza a tempestade que chega a todos os teus olhos gastamos não me abraça forte me diz mais uma vez que já estamos nos discutir de tudo temos nosso próprio tempo temos nosso próprio tempo não tenho medo não tenho medo do esforço mas deixe as luzes acesas não 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 estamos aqui na magoa azul aqui a profundidade é de 12 metros também não 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 é Vem pra caraca! Mande notícia no mundo de lá Diz que não fica Me dê um abraço, venha me apertar Mande notícia no mundo de lá Tô chegando Pois acredito é pra ter partido sem ter pão Melhor ainda é poder voltar quando quero Todos os dias é um vai e vem A vida se repete na situação Tem gente que veio pra ficar Tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem pra nunca mais Número 1 Ae! 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 Aqui! Aqui! Vai, dois peixes... Aí, dois peixes Traemassociando agora Oque é difícil O bebê Tá, vai lendo up動画 Tchau, tchau. aqui é o furo aqui deve ter uns 2 ou 3 motos só parece né galera praia vermelha vamos parar 40 minutinhos mas a gente vai chamar com 40 vou pegar aquele cartãozinho de consumo cartãozinho de consumo deixar aqui dentro pra não controlar pra ninguém ficar perdido na praia a não ser que alguém vai ficar da família morto o cartãozinho única forma de controlar deixa o cartãozinho pega de volta pra liberar o botinho do lado de floresta levar o seu praia leva o seu necessário do posto o prédio o prédio é O que é que é melhor, tá galera? Segura, pra ver se a água é só um pé do meu. Eu vou... Praia vermelha, água totalmente cristalina. Olha as baias de Paraty. Muito transparente. A água tá em cima e tá transparente. Olha só no vídeo. Olha só no vídeo. Olha só no vídeo, tá vendo? Aqui, ó. Tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando. Vamos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.